Amores, vocês que estão procurando moda inverno, gente, olha, JM Modas está aqui com os casacos TED lindos, vocês vão poder conferir comigo. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo e também deixe seus comentários. Agora vamos conferir todas as novidades da JM Modas, vamos? Aqui a coleção está bem diversificada, tem macaquinhos, vestidinhos, vai ter muitas peças bacanas. longos também vamos ter, conjuntos, essa loja está muito legal. E aqui é a Shop Albraz, olha só, gente, já encontrei os casacos TED maravilhosos aí para vocês, com capuz, que está muito legal e eu já vou passar o precinho aí para vocês. O cartãozinho da JM Modas, tem WhatsApp, tem Instagram, eu vou deixar as informações aí na telinha. Gente, olha, casaco TED, R$70,00, com bolso, com capuz, está lindo. Apenas R$70,00, vamos ter cores, vai vestir até o manequim 48, mas vamos ter cores lindas. Olha o off, gente, que está maravilhoso. O cinza. Mais opções de cores aqui, olha só o preto, gente, o preto está maravilhoso. O rosa, o lilázinho, que é o lavanda, o off, está lindo demais. E com esse preço, gente, olha, vai vestir até o manequim 48, bem fofinho, bem quentinho, para vocês aí que estão procurando peças para revenda, gente. A loja está muito legal, mas também temos aqui, olha, vestidos, temos muitas peças bacanas. E olha a pilha de casacos TED, gente, olha que pilha maravilhosa. Você está arrasando aqui nas vendas aí, amigo, preço imbatível. R$70,00 esses casacos, gente, não tem para ninguém. Só chamar a loja aí no WhatsApp, JM Modas, vou deixar o WhatsApp da loja aí na telinha para vocês. Gente, olha só, acima de 10 peças ele faz envio por ônibus de excursão, por correio, por transportadora, que está muito legal, as cores lindas que vocês podem ver. Sucesso demais esses casacos aí para vocês que revendem. A loja fica aqui no Shopping Albraz, no térreo, para você comprar aqui acima de 4 peças, esse valor aí que eu passei, o atacadinho, a partir de 4 peças, que é legal. Olha só, vou dar uma referência aqui para vocês, tá? Encontrar a loja, loja 497 do Shopping Albraz, no térreo. Para você comprar aqui, esse valor é acima de 4 peças, o atacado, tá, amores? Esse valor aí que eu passei. Ela faz envio também, por ônibus de excursão, faz correio, faz transportadora. Acima de 10 peças já envia aí para vocês, para todo o Brasil, ok? Espero que vocês tenham gostado. É só chamar a loja aí no WhatsApp. Deixa eu andar aí, uma curtida, se inscrever no canal. Beijo, beijo. Beijo, beijo.